Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e neste domingo Deus vai falar ao seu coração, porque o Senhor já sabia que você viria hoje aqui e Ele está esperando a tua oração para responder ao teu clamor. Eu não sei, amada, pelo que você está passando, mas o Senhor sabe e hoje Ele vai entrar com providência na sua vida. Deus vai falar com você, meu amado, exatamente aquilo que você precisa ouvir. E o Senhor vai te dar o refrigério da alma, o consolo da sua angústia e a sabedoria que você precisa para seguir adiante e vencer. Então, já escreva com fé os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. Senhor, cuida da minha vida nesta semana que começa, em nome de Jesus. Senhor, cuida da minha vida nesta semana que começa, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 30 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para orar para ti e buscar a tua presença em nossas vidas. Senhor, cuida de nós, meu Deus, e proteja e guarde a nossa família de todo o mal. Sara todas as nossas feridas, meu Pai, e toma em tuas mãos cada enfermo deste vírus mortal. Só para o seu ar, Senhor, em cada pulmão doente, restaura completamente a saúde do teu povo, que hoje está sofrendo num leito de hospital e derrama a tua cura. Leve embora, Senhor, esta pandemia da Terra. Tira este vírus mortal do nosso planeta e restitui tudo aquilo que foi perdido. Traga a tua prosperidade, Senhor, concede a cada pessoa desempregada um emprego e uma renda. Abra todas as portas, meu Pai, para o seu sucesso, multiplica os seus frutos. Traga a tua fartura e coloca o teu pão sobre a mesa. Derrama o teu cálice, meu Pai, e transborda com todas as tuas bênçãos. Por que o Senhor é o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que abençoe esta nova semana que começa. Para que cada pessoa possa sentir a grandeza do seu amor e toda a bondade que derrama sobre Que a tua destra nos proteja de toda a obra do mal e de todo ataque do inimigo. Que a tua luz ilumine os nossos passos para podermos enxergar melhor os nossos caminhos. Que a tua força nos ajude a vencer os obstáculos e se levantarem contra nós. Que a tua sabedoria nos mostre o que precisamos fazer. Que a tua palavra nos ensine as tuas leis para que as nossas atitudes estejam de acordo com os teus mandamentos. Que a tua fartura chegue a nossa mesa e que a tua prosperidade entre em nossa casa, no nosso trabalho e na nossa vida profissional e financeira. E que os teus propósitos venham a se cumprir em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde desaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, e diz assim Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai amado, em nome de Jesus, nós não queremos voltar para trás e sermos destruídos, mas desejamos ser salvos por toda a fé que temos em Ti. Então tira, Senhor, todo o medo e incertezas que existem em nós. E acaba com toda a insegurança e dúvidas do amanhã. Ensina-nos a acreditar somente em Ti, meu Deus, e entregar sem medo as nossas vidas em Tuas mãos. Aumenta nossa fé no Teu poder, meu Pai, e nos fortalece para enfrentarmos os obstáculos e desafios que aparecerem na nossa frente. E nos abençoa de todas as formas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tua, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque os Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentaram nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, para que nos traga a Tua proteção e a Tua provisão. Concede-nos, Senhor, o livramento de toda a obra do mal que queira nos destruir. E nos afasta de toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Destrói, meu Pai, com toda a magia das trevas. Quebra as correntes que nos prendem. Desata com todos os nós que nos aprisionam. Solta as amarras que nos impedem de prosseguir. Tira os laços de morte. Quebra as setas inflamadas do mal. E desfaz de uma vez por todas, com toda a força do maligno, da nossa vida. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe nesta semana que começa. E ilumine todos os nossos caminhos com as Tuas infinitas dádivas de amor, de fartura e de muita prosperidade. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.